Oi gente, tudo bem com vocês? Ao longo desses últimos meses, muita gente me pediu pra fazer esse estilo de vídeo que eu estou gravando hoje. Eu já fiz um vídeo como esse há um tempinho atrás, então o vídeo de hoje vai ser uma parte 2. Confira o primeiro vídeo também porque lá tá cheio de dicas de produtos mais baratinhos assim, pra você que tá indo visitar os Estados Unidos. Esse vídeo não é só pra você que tá indo viajar, caso alguém da sua família, um amigo, tá indo pra fora e você quer pedir aquelas coisinhas, acho que as dicas vão ajudar. Lá fora tem muita variedade e são muitos produtos com preço bem bacana. E às vezes você pode ficar bem perdido, bem perdida na hora de comprar. Separei alguns produtos que eu gosto muito da qualidade e que eu super indico pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Posso fazer uma parte 3, posso pegar uns produtos um pouquinho mais caros também, assim que acabam valendo a pena o investimento lá fora. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, gente. Não fiquem assistindo o vídeo sem ser inscrito. Se inscreve aqui, é super fácil, assim vocês recebem tudo. A gente faz uma troca entre a gente, sabe? Assista o vídeo até o finalzinho pra conferir qual vai ser o próximo vídeo do canal. O primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês virou favorito dessa vida. Eu descobri esse produto esse ano porque uma seguidora me enviou pra eu testar. Ela tinha viajado pros Estados Unidos, que foi a Teca. E desde o primeiro dia que eu usei, ganhou meu coração. Que é a máscara The Colossal Big Shot da Maybelline. Tem aquela amarelinha famosa, né? Que vende aqui no Brasil, a gente encontra com facilidade. Essa daqui é como se fosse, assim, uma turbinada naquela versão amarelinha clássica que a gente encontra aqui no Brasil, assim, com facilidade. Gente, o que é o aplicador dessa máscara e o que é o efeito que ela dá? Ela dá volume, ela alonga os cílios de um jeito. É uma coisa impressionante, assim. Não tem uma pessoa que usa essa máscara e não tenha dado certo, assim, não tenha gostado, sabe? Talvez a pessoa pode ter ficado meio com birra no início, porque as máscaras da Maybelline são muito molhadas no início. Então você tem que esperar aí uns três meses pra ela ficar mais encorpada. Ela é assim, ela tem as cerdas meio molinhas, sabe? Eu tô acostumada a usar aquelas cerdas durinhas de silicone. Essa daqui não é. Mas isso não atrapalha em nada, gente. Pelo contrário, eu acho que faz o efeito ficar ainda mais incrível nos olhos. Tô falando muito sério. É uma máscara, assim, que toda vez que eu pudesse fazer um estoque dela, eu vou fazer. Eu tenho uma outra fechada. Essa daqui que eu tenho é a prova d'água. A outra que eu tenho fechada não é a prova d'água. Então tem essas duas opções aí pra vocês. Gente, eu acho que eu paguei nessa máscara uns 7 dólares. Foi mais ou menos isso. Um preço incrível pela qualidade da máscara de cílios. Ela é incrível mesmo. Acho que vale super a pena. São muitas opções de máscara de cílios quando você vai lá nas lojas nos Estados Unidos. Você fica assim, sem saber o que comprar. E essa daqui é uma que vai por mim. Vai dar certo. Mais uma máscara de cílios. Eu sou a louca das máscaras de cílios, gente. Eu vou deixar aqui no bloco de informação um vídeo recente que eu fiz com as minhas máscaras favoritas, assim, dos últimos tempos. Porque eu não uso cílios postiços, assim, muito raro. É só, assim, ocasiões muito especiais mesmo. Então eu procuro investir em máscaras boas. E quando uma funciona, eu fico, assim, encantada. E eu quero compartilhar com vocês a dica, sabe? Essa daqui é a Last Sensational Potion da Maybelline. Porque tem a Last Sensational rosinha, mais clara, que vende no Brasil. Então acho que você pode comprar aqui no Brasil. Se for pra comprar lá fora, eu indico mais essa daqui, pretinha. O aplicador dela é uma maravilha. Ela já é mais alongadora, sabe? Ela dá aquele volume, mas assim, ela mais alonga. Essa já tem um aplicador de silicone, diferente da outra. Os meus cílios, eles ficam cílios de boneca. Fica muito lindo. As duas são incríveis. Eu acho assim, a que vai agradar mais a todo mundo é a Big Shot, a douradinha. Mas se você curte uma máscara, assim, que alonga muito, deixa aqueles cílios um pouco mais separadinhos, vai na Last Sensational Potion, porque eu tenho certeza que você vai amar. São máscaras, sério, tops, tops, tops. E tem essa mesma faixa de preço, 7 dólares, talvez um pouquinho menos. Vou indicar agora uma base, gente, que na minha opinião vale muito a pena você testar se você tá indo viajar. Que é a base Photo Focus da Wet n Wild. A Wet n Wild é uma marca baratex de farmácia lá nos Estados Unidos. Vende em Target, vende em Walmart, vende, sei lá, na Ulta, vende em tudo que é lugar. Logo que essa base foi lançada, eu vi muitas youtubers gringas que eu sigo falando super bem dela. Então eu fiquei bem curiosa. Aproveitei que a gente ia viajar e comprei. Eu paguei, gente, cerca de 4, 5 dólares. Eu lembro que eu comprei num Walmart. Lembrando que o Walmart é o lugar sempre mais barato de todos. E não é toda cidade que o preço vai ser igual. Então, por exemplo, eu comprei em Cincinnati, Ohio, que é a cidade onde a minha cunhada mora. Nessa cidade, por exemplo, eu percebo que o preço das coisas é mais baixo do que nessas cidades maiores turísticas. Eu não sabia o que esperar dessa base porque a minha pele é oleosa. Como eu tinha visto youtubers americanos falando que tinha dado certo e tal, acaba que muitas delas não têm a pele oleosa como a minha, assim, por causa do clima mesmo. Elas não vivem num lugar tão quente e tal. Mas funcionou muito. Vocês que me acompanham aqui já me viram falando dessa base em muitos vídeos. Já usei em muitos tutoriais, já favoritei, sei lá, gente, nos 10 vídeos. E eu acho que ela dá certo tanto pra quem tem pele de normal a seca, como pra quem tem pele como a minha de mista oleosa. Ela não é aquela base super mate, não é muito seca. Então, assim, se você tá esperando isso, talvez você se decepcione um pouco. Mas eu, mesmo tendo a pele oleosa, não gosto mais dessas bases muito, muito secas. A cobertura dela é ótima, é de média a alta, você não sente a base pesando no rosto, sabe? Apesar dela ter uma cobertura muito boa. Ai, gente, muito amor e um preço tão acessível, né? Sei lá, acho que vale muito a pena. E tem uma gama de cores enorme. Mais outra base que eu quero indicar é a Conceal Perfect 2 em 1 da Milani. A Milani é uma marca aí de farmácia top. Eu acho, assim, os preços são muito acessíveis e a qualidade dos produtos é, assim, nível profissional, assim, sabe? Muitos produtos, não todos. Essa base é diferente da outra que eu mostrei. Essa daqui é mais luminosa, então, assim, é uma base mais hidratante. Se você tem a pele muito oleosa, talvez você não se dê muito bem. Mas eu acho que se você vive num clima que é mais frio, mais ameno, você vai se dar muito bem com ela. Ela tem uma cobertura também, assim, de média a alta. E, assim, alguns dias que eu quero fotografar, eu uso essa base na minha pele. Eu não gosto de usar ela, assim, se eu vou sair de manhã e vou voltar à noite. Porque, infelizmente, ela não segura muito a oleosidade da minha pele. Mas ela fotografa super bem e a pele fica linda. Linda mesmo. Essa cor que eu tenho é a 03. Deu muito certo na minha pele. Se você gosta dessas características numa base, investe nessa daqui. Porque eu tenho certeza também que você vai gostar. Voltando pra produto da Wet n Wild. Tem esse iluminador aqui, que é o Highlighting Powder. Ele é a coisa mais linda, gente. Que coisa incrível. Ele tem até esse desenho em alto relevo, olha. Hoje eu tô usando ele na minha pele. Ele tá na minha penteadeira cápsula desse mês. Pelo que eu já vi, tem outras cores desse mesmo estilo de iluminador. Então, assim, tem pra peles mais clarinhas, peles mais negras. Essa tonalidade aqui, meio perolada, dá muito certo na minha pele. Porque é uma fusão, assim, de dourado com meio pérola. Então, fica muito lindo. Aqui, ó. Eu sinto que a durabilidade dele na pele é ótima. Ele dura, assim, quase o dia inteiro. Não vou dizer que ele dura o dia inteiro mesmo. Porque ao longo do dia, os produtos, eles vão perdendo um pouco aquela potência. Mas, sei lá, gente. Pelo preço, pela beleza. Acho que vale muito a pena. Já que a gente tá falando de iluminador, vamos continuar com esse lindo aqui da Milani. Caramba, é muito incrível isso daqui. Esse aqui já tem uma pegada mais dourada, gente. O da Wet n Wild, ele é mais perolado mesmo. Esse da Milani é muito power, gente. Um pouquinho, assim, que eu encosto no pincel. Caramba, já fica assim, wow. Então, você tem que ir com calma. Claro que se você gosta desse efeito mais potente mesmo, você vai amar já pegar um montão com o pincel. Eu tenho a pele muito oleosa, então eu tento maneirar na quantidade de iluminador no meu rosto. E, ó, ele reflete muito. Fica lindo. Aprovadíssimo. Eu tava procurando um bom kit de pincéis, assim, principalmente pra olhos. Alguns kits de pincéis, na minha opinião, eles não são tão completos, sabe? Eu sinto que muitas marcas investem muito, assim, no kit de pele. Ele aí faz todo tipo de kabuki, todo tipo de pincel pra contorno, contorno cremoso, contorno, sei lá. E os pincéis pra olhos sempre ficam meio mais ou menos. E tenho aqui esse kit de olhos da BH Cosmetics. BH Cosmetics. É uma marca mais acessível, só que, assim, você não encontra em tudo que é lugar lá nos Estados Unidos. Eu lembro que eu comprei esse kit de pincel na Urban Outfitters, que é uma loja, assim, que vende roupa, vende decoração. E lá dentro também vendem várias maquiagens, assim, dessas marcas que a gente não encontra tanto em Target, em Walmart, enfim. São sete modelos de pincéis. Eu não tô lembrando o nome exato desse kit, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem. Eu paguei uns 13 dólares nesse kit. Achei que valeu super a pena. São pincéis de alta qualidade. Não fica soltando cerda. O cabo é bem firme também, isso é ótimo. Tem pincel fofão, tem um pincel chanfradinho ótimo pra fazer delineado. Tem pincel de cerda sintética pra aplicar sombra, aplicar prime. Tem pincel de detalhe, tem esses outros dois pincéis mais achatadinhos pra esfumar sombra, pra aplicar, enfim. Fiz resenha completinha desses pincéis aqui no canal. Vou deixar aqui também no box de informação pra vocês conferirem. Porque lá eu também usei o kit pra pele deles. Aí o kit pra pele também é muito bom, mas eu já acho que tem essa repetição em alguns modelos. Mas, claro, gente, vocês que vão julgar aí o que vocês querem comprar. Eu só tô dando a minha opinião com relação a esse daqui de olhos. Porque eu amo, amo. Da BH também eu quero mostrar essas paletinhas. Eles têm muito esses produtos maiores. Essas paletas com muitos corretivos, com muitas bases, com muitos iluminadores. Eu acho isso bem legal. Principalmente pra você que é profissional e tá querendo investir em bons produtos e não quer gastar muito. Claro que também pra quem não é profissional. É porque, né, eu sei que tem gente que é profissional que me assiste aqui. Quero muito mostrar esse kit pra preencher sobrancelhas. Eu me apeguei de um jeito, assim, eu usei ele dois meses seguidos nas minhas penteadeiras cápsulas. Ele vem com esse monte de tonalidade. Nessa fileira aqui são serinhas. Essas outras são sombras. Muito pigmentado, mas assim, pigmentado na medida certa. Não fica esfarelando, nem caindo no olho, sabe? Sujando sua pele, nem nada disso. Se você não achar nenhuma loja da Urban Outfitters, aí você tem que comprar pelo site, mandar entregar no seu hotel, essas coisas, gente. Mas não é complicado de fazer isso, principalmente se você estiver lá, né, viajando mesmo. Tem também essa paletinha de iluminadores que eu acho ela linda. Tem uma variedade muito boa, assim, de cores. Tem várias outras, gente. Sei lá, eu gosto muito dos produtos da BH. Inclusive, gente, tem o meu corretivo favorito da vida, do momento, que é o Studio Pro. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Infelizmente, com a correria de hoje, eu acabei esquecendo ele lá em casa. Eu achava que eu tinha colocado ele dentro de alguma das minhas necessárias, mas não tá. É um corretivo top de linha, assim, é incrível. Se você encontrar, compre, porque, assim, ele é nível pro longwear da MAC, só que mais barato. Nesses últimos tempos aí, vocês que estão me acompanhando, já me viram falando desse corretivo em, sei lá, uns 20 vídeos. É porque ele é muito a mão. O meu já tá acabando, assim, eu já tô, sabe, nervosa. Outra marca que eu sou muito fã é a Colourpop. Recentemente, eles começaram a vender Colourpop em algumas Sephora's. Não são em todas as cidades dos Estados Unidos, mas se você encontrar, vale muito a pena, gente. Eu adoro essas sombras cremosinhas da Colourpop. É uma coisa, assim, sabe, de outro nível. É incrível. E o preço é muito acessível. Tenho essas duas, que são minhas favoritas, lindas. São muito parecidas, mas quando a gente aplica na pálpebra, elas ficam bem diferentes. Olha isso! Parece um pigmento, assim, gente. É um pigmento, sabe? E tenho aqui também o meu iluminador favorito da vida. Gente, eu mostrei muitos iluminadores nesse vídeo, né? Ele é meio cremosinho. Fica um efeito muito natural, gente. Parece que esse glow veio da minha pele, assim. Parece que eu nasci com essa pele radiante. Entende? O meu já tá aparecendo fundinho. Vale muito a pena. Desse iluminador tem várias outras cores. Então você analisa aí qual que vai se dar melhor com a sua pele. Esse aqui é perfeito pra tonalidade da minha pele. Lindo! Tem muitos outros produtos da Colourpop que eu gosto demais, mas se eu fosse mostrar todos aqui, esse vídeo ia ficar gigantesco. E recentemente eu fiz um vídeo só usando o Colourpop. Então lá vocês vão ver os meus favoritos. Tem paletinhas, tem produto pra sobrancelha. Confiram esse vídeo. Lá vocês vão pegar mais dicas ainda. Vou deixar o link de um outro vídeo também, que é bases gringas baratinhas que eu mais gosto. Confiram, vai ajudar também, tenho certeza. Eu já tinha fechado o vídeo, já tinha tirado o cartão de memória, mas eu lembrei desse produto aqui, que é um esfoliante labial da Milani. Gente, que coisa incrível. Foi um dos primeiros que eu separei pra mostrar nesse vídeo, eu não podia deixar ele de fora. Os meus lábios, gente, andam cada vez mais ressecados. Então assim, fica aquelas pelinhas, sabe? Quando eu vou aplicar batom, o acabamento não fica nada bonito. Fica super estranho. Principalmente batons líquidos, né? A Troy Tim Portados me enviou pra eu testar e é uma maravilha, assim, ele tem um cheirinho, um gostinho meio de baunilha. Eu não sou muito fã de baunilha, mas pelo resultado, por ter percebido mesmo que melhorou muito, sabe? Essa questão das pelinhas e tal. Eu relevo esse sabor, mas eu sei que muita gente ama baunilha, né? Ele tem uns grãozinhos, assim, meio açucarados. Eu aplico todo dia, geralmente à noite, depois que eu lavo meu rosto e tudo, aí eu faço essa esfoliação. Eu deixo ele uns 10 minutinhos na minha boca, aí depois eu tiro, assim, ele sai super fácil. Não tem problema se você engolir um pouquinho do produto, porque ele é comestível. Sensacional isso daqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Compartilha com quem você sabe que tá indo viajar, com quem você sabe que gosta desse estilo aí de produto. Vira e mexe me perguntam nos comentários sobre lojinha de confiança, assim, né? Que entrega tudo direitinho e tal. Vou indicar minha parceira, que é a Troy Tim Portados. Lá também vocês encontram produtos, né, dessas marcas importadas, óbvio. E o bom é porque tem um descontinho pra vocês com o cupom LINDAYOUTUBER lá no site deles. É isso. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mais uma coisa que até eu pensei que era a primeira coisa que você ia falar, que foi uma coisa, assim, muito característica desse mês. Foi tontura e falta de ar. Principalmente falta de ar. É verdade. Primeira aula de hidroginástica da Linda. A bichinha tava subindo dois degraus de escada porque eu tava ficando esbaforida. Então, se matriculou na hidroginástica e disse que é bom pra gravidinha, também pra melhorar o pôlico, ficar com as pernas e os braços duros. Pedi pra ela dar tchau pros tiozinhos não acharem que eu sou um pervertido aqui filmando, mas parece que ela esqueceu. Tá ali muito concentrada. Toda linda com a toquinha dela, cor linda. Parece que ela já tava com um pouquinho de dificuldade com esses macabões. Tchau.